O conjunto de ações anticrise que buscam ativar a economia maranhense foi lançado pelo governador Flávio Dino. Uma das iniciativas é o programa Mais Emprego, que vai dar desconto mensal de 500 reais no imposto de empresas para cada emprego de carteira assinada criado no Estado. As outras medidas anunciadas são o cheque moradia, que vai garantir crédito de 5 mil reais para a compra de material de construção para famílias de baixa renda. E o mutirão Rua Digna, que vai garantir a urbanização de vias de menor tráfico em regime de mutirão por meio de parcerias com instituições de classe, sindicatos e associações comunitárias, com o governo do Estado arcando com os serviços e com o material inicial. O objetivo do governo é melhorar a qualidade de vida dos maranhenses. Esse programa, uma das sinalidades dele é combater os efeitos da crise que se abala no país todo e se abala também no Maranhão. Então, esse programa incentiva a geração de emprego, faz com que o empregador comece a ter uma consciência da necessidade de contratar o empregado com carteira assinada, porque ele já vai ter uma disponibilidade de 500 reais por cada trabalhador contratado com carteira assinada. O cheque Minha Casa se traduz na emissão de cheques no valor total de 5 mil reais por beneficiários para reforma ou ampliação de suas habitações. Isso para pessoas que tenham renda familiar mensal limitada a três salários mínimos. Olha, o governador Flávio Dino, mais uma vez, acerta um gol de placa. No momento em que a economia dá sinais de quase paralisação, esse programa vem induzir a economia do Estado, permitir que pessoas carentes, principalmente pessoas carentes, tenham acesso ao crédito para reformar as suas unidades próprias ou mesmo unidades locadas e também permitir que a comunidade possa ter acesso ao mercado de trabalho. Deputados estaduais, secretários de governo, empresários e entidades de classe estiveram presentes na solenidade e destacaram a importância da iniciativa do governo do Estado em fomentar a geração de emprego e renda no Estado. É uma forma importante de reagir à crise, tomar atitudes proativas no sentido de estimular a geração de empregos e, consequentemente, aumentar a renda e movimentar mais a economia através do programa Mais Empregos. Em seu pronunciamento, o governador Flávio Dino disse que as medidas anunciadas têm como prioridade combater os efeitos sociais da grave crise econômica que assola o país, a maior da história do Brasil. É um plano de geração de empregos, oportunidades de trabalho. Nós vamos investir imediatamente 50 milhões de reais. A nossa meta é gerar 10 mil postos de trabalho em setores como comércio, construção civil, mediante diminuição de postos para empresários, que é uma iniciativa ousada, corajosa, de enfrentamento dos efeitos perversos da recessão econômica que o Brasil, infelizmente, atravessa.